Eee! De novo! Nossa, velho! É espetinho doce! 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 Felipe, dá uma delícia! Parabéns! Aê, tia! Olá! Glória! Olha! Olha o espetinho! Daqui a pouco tem que esquentar! Daqui a pouco tem que ir! Masterchef, vai pro meu canal do Youtube! Vamos querer contratar ele! Exatamente! Masterchef Felipe! A gestante lá fica pra trás! Ai, olha! Ah, é! Ela tá grávida, ela nem fala! Fala aí, Paty! É verdade! É verdade! Ô, Pia! É ali! É ali! É ali! É ali! Tá bom, hein? Já atravessou, Pia! Tá atravessando! Nossa, que delícia! Ó, meu! A darelinha! Tá bom mesmo, Dani? Olha lá, pronto! O meu papel doceiro! O tempo tá caindo muito! E aí, tá torcendo só a lenda! É, experimenta logo, né? E aí, tá torcendo só a suja a água! Não suja a água, não! Não suja a água! 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 Eu vou tomar a sábio, né? Você faz o bolso de chocolate! Olha! Vai! E aí, Jaquel! E aí, Jaquel! Esse é seu! Eu queria ajudar, mas não tem jeito! Será que eu tenho que ficar com você? É! Esquentar mais um pouquinho? Esquentar? É! Não, a filha querendo! Não, pode ir! Não, pode ir! Não, pode ir! Não, pode ir! Por fora, tá, ó!